Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? E agora é 5h23 da manhã e eu vou tomar meu café da manhã que eu mostrei pra vocês. Então, itadakimasu! Oi pessoal, e eu tô... desculpem o barulho, né? Eu tô... agora deu hora do almoço e eu tô filmando igual aquela vez, né? De baixo pra cima, vocês estão vendo algumas caixas aqui atrás. Aí, agora é hora de almoço, tem uma hora de almoço e vou mostrar meu almoço rapidinho pra vocês. Aí, o pessoal almoço de hoje é arroz, aí tem essa batata e carne enrolada, o meboche e tem cenoura, ervilha, milho refogado com carne moída. Itadakimasu! Oi pessoal, eu cheguei agora há pouco em casa e agora é quase 4h da tarde, né? Eu acabei de chegar em casa e já tirei as lentes de contato, né? Eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é já lavo minhas mãos, já tiro as lentes, né? Aí, nossa, eu tô com sono que... essa semana eu tô de dia, como eu falei pra vocês, né? Mas toda vez que... como eu faço dois turnos, então, tipo, nessa troca eu fico... É, acho que é normal, né? Todo mundo fica meio que perdida. Aí, eu acabei dormindo pouco, no final das contas, né? Aí, eu dormi, acho que... umas duas horas só, duas horas, no máximo três horas. Então, eu tô morrendo de sono, mas eu quero fazer meus afazeres de casa e vou estudar também, né? E eu quero... não sei se hoje eu vou conseguir gravar, porque hoje eu tenho outras coisas pra mim fazer, né? Que eu quero, por exemplo, lavar o furô, que eu não lavei o furô ontem. Aí, eu vou lavar o furô, deixar feito curry hoje, carê, né? Vou deixar feito carê, então hoje acho que eu não vou conseguir gravar vídeo. Tipo, de ASMR, por exemplo, né? E fora que eu também tô muito em sono, mas ontem eu consegui gravar um vídeo de ASMR pra vocês. Então, em breve, vai ter um vídeo no canal, né? De ASMR. Quando vocês estiverem assistindo esse vlog, provavelmente esse vídeo de ASMR que eu gravei já vai... Vocês já vão ter visto, né? Então, era isso, pessoal. Eu vou tomar café, eu tô muito em sono, mas eu vou tentar ficar acordada. Tomar meu café da tarde agora. Aí, eu descansar um pouquinho só, aí começar a fazer as coisas de casa, depois tomar um banho. Aí, sim, relaxar, né? Mas aí, eu vou fazer janta também, né? Aí, vamos ver. Vou tentar dormir cedo hoje. Só que aí, eu vou buscar meu marido é mais ou menos 10 horas, né? Que no trabalho dele não pode ir de carro nem de moto até a fábrica. Tem que deixar no estacionamento. Depois, você tem que ir a pé. Ou então, você pega um ônibus, só que o ônibus passa longe de casa. Então, você tem que ir até o ponto. Por exemplo, você quer ir de moto ou de carro, você vai até o ponto. Depois de lá, você tem que trocar e pegar o... No caso, o transporte, sabe? A regra da empresa. Então, umas 10 horas eu vou buscar. Só que hoje eu não vou precisar buscar ele, né? Só hoje. Por causa que ele foi de moto até o ponto. Aí, depois ele volta até o ponto. Depois, pega a moto e vem. Então, eu não vou precisar buscar ele. Só que aí, eu vou deixar feita a janta, né? Que é curry que eu falei pra vocês, né? Pra isso, pessoal. Vou esquentar minha aguinha. Vou tomar meu café, né? Desculpa a bagunça aqui atrás. É só esquentar a água. Esqueci de comprar leite. Mas aí, de manhã, eu tô tomando esse colagem, mas já tá acabando, ó. Esse... Opa! Tá meio molhado aqui. Aminocoragin. Ele é pozinho branco, ó. Vai dar pra ver? Aí, ele já tá acabando. É gostoso. Ele... Você pode mostrar com, assim, ó. Um pozinho branco, né? Nossa, eu amo esse cheiro. Não sei se é... Eu não lembro direito, mas eu acho que lembra o cheiro do leitininho. Eu acho que lembra do leitinho, né? É isso, pessoal. Agora eu vou preparar o meu café. E eu vou comer donuts, que sobrou de ontem. E eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, e o donuts, esse daqui, ó. Ele é de... É, acho que é morango, né? Esse daqui, ó. Ai, que cheirinho gostoso. Eu preparei um café preto também, ó. E aqui atrás, que vocês estão vendo, ó. Eu preciso dar uma ajeitada, porque... Nossa, olha como que tá. Nem vou filmar muito, porque tá bem bagunçada. É um monte de agendas, de anotações, assim, que eu faço todos os dias. Tá bem bagunçada esse carrinho. São três andares, né? Mas eu nem vou filmar pra vocês, porque tá bem bagunçada. E eu vou... Eu organizo, mas logo bagunça, sabe? Mas eu vou dar uma organizada nesse daí também. Eu tomo meu café primeiro. Aí, mas Sérgio, eu falo com vocês. Oi, pessoal. E eu passei o paninho, né? É que eu tirei o cochilo, que eu não aguentei, pessoal, de sono. Eu tinha muitas coisas que eu queria fazer. E ainda pensei, ai, eu vou tirar um cochilo, né? Pra mim recuperar um pouco as energias. Aí eu tirei o cochilo. Nem sei quanto tempo. Acho que uma hora. Uma hora, mais ou menos. É no máximo, máximo, duas horas. Aí, eu passei esse paninho, né? Esse daqui é seco. Peguei, passei o paninho. Aí, eu coloquei o arroz pra cozinhar já, né? Que demora mais. Aí, eu vou tomar banho. Aí, depois eu vou fazer um curry. Pessoal, a gente já tá pronta. E hoje tem tofu, com shoyu, cebolinha. E curry e o frito. Então, itadakimasu. Oi, pessoal. Eu cheguei agora há pouco em casa. Tô toda descabelada, como vocês estão vendo. E a primeira coisa que eu faço, que eu falei pra vocês, né? Sempre lavo as mãos. Já tiro as lentes de contato. E vou tomar hoje esse iogurte aqui, ó. De blueberry mix. Esse daqui, ó. Ele é bem roxinho, ó. Ele é assim. Tomar esse iogurte. Hum, que delícia. Geladinho, então. Então, era isso, pessoal. Agora, eu vou descansar um pouquinho. Aí, eu vou começar a fazer as coisas depois, né? Hoje, janta, eu não preciso fazer porque sobrou curry, né? Aí, tem umas misturinhas assim. Então, janta mesmo, eu não vou precisar fazer. Só arroz que eu vou precisar cozinhar, né? Então, era isso, pessoal. Conforme eu vou fazendo as coisas, eu vou filmando pra vocês. Oi, pessoal. E agora, eu tô jantando. E hoje, eu comprei a janta. E amanhã eu vou trabalhar. Amanhã é sábado, mas eu vou trabalhar. Mas eu vou mostrar o que eu tô comendo hoje. E o filme que eu tô assistindo hoje. Comprei carbonara, pessoal. Tá uma delícia. Quatro queijos com bacon aqui. Peguei também pão com salsicha. Peguei uma coquinha. E a gente deu uma parada aqui numa loja de conveniência chamada Ministop. Pra fazer o lanchinho da tarde, né? Eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. Eu peguei esse café aqui. Café com lente. Escarazinho. Eu peguei aquele shizu hatongu, que fala. Que é de queijo. Tem salsicha também, né? Aí ele pegou esse café. Café. E pegou também esse pão que tem aqui. Que é chamado pizaman. Que é um pãozinho. E com recheio de pizza lá dentro. Tem umas pães também. Tem esse pão aqui. Aqui ele é de peanuts. Peanuts. E esse gato chocoracinho. Que é um bolinho de chocolate, né? A gente tá indo no Donk agora, né? Comprar um fio pra carregador, né? Carregador. E era isso, pessoal. Então, tomar café da tarde agora. Oi, pessoal. E a gente já voltou do Donk. Que é essa loja aqui que eu amo, né? Loja, shopping. Aqui. Eu fiz umas compras. Eu vou mostrar pra vocês. Assim, não tem muita coisa, né? Tem pouca coisa. Mas eu vou mostrar pra vocês. Comprei essa agenda linda aqui de cupcake com o Snoopy em cima, ó. Bem bonitinha, né? Essa agenda aqui eu comprei só pra anotar coisas do YouTube, dos vídeos. Mas assim, de qualquer rede social que for fazer. Vou anotar tudo nessa agenda aqui, né? Vai ser somente pra isso. O que mais que eu comprei? Comprei esse... Posso falar? Cabo? O que fala? Esse daqui. Que é pra iPhone, iPod e iPad, ó. Esse daqui. Esse daqui é um carregador pra iPhone X, 8, 8 Plus, Galaxy, né? Que é esse daqui. Ele é um carregador sem fio. Que é só você colocar aqui em cima que ele carrega. Primeira vez que eu vou usar, né? Esse tipo de carregador. Aí compramos várias escovas de dente. A gente sempre pega esse que tá marcado soft, né? Mais molinho. E eu comprei uma paletinha aqui. Eu acho que ela é coreana. É, coreana. Que é dessa... Dessa marca Crio. Não sei se é assim que se pronuncia, né? Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar as cores pra vocês. Pessoal, eu consegui abrir. E a paletinha é assim, ó. Opa, tem um pincelzinho dela, né? Que esse daqui tá marcado Crio. Aí a paletinha é assim. Ela é linda, 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 ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Assim, ó. Achei super lindas essas cores. Não sei se vai dar pra ver direito, né? Nossa, mas eu achei lindas essas cores. E eu vou usar bastante agora. Vou começar a me maquiar mais. Assim, eu até uso as maquiagens. Só que eu uso pouco, né? Que igual no trabalho eu não uso. Eu só passo lápis embaixo, mas sombra eu não passo nada. Só quando eu vou gravar vídeos, eu saio pra passear mesmo, né? Mas... Quando eu vou gravar vídeos, eu vou procurar usar mais sombras, assim, né? Pra ficar mais bonita pra vocês. E achei muito lindas essas cores aqui, ó. E produtinhos coreanos. Eu sou apaixonada de comprar essa paletinha, né? Que é linda, linda. E era isso, pessoal. Essas comprinhas que eu fiz o donk. Vocês estão ali, né? Que eu tô gravando pelo celular, como sempre. E várias escovas de dente, né? Que eu já mostrei pra vocês. Que é assim. Era isso, pessoal. E agora, é... Tô lavando a pia, né? Que eu fiz o produtinho. E mais tarde eu vou sair... Mais tarde não, é. Um pouco mais tarde eu vou sair pra fazer compras. Abastecer o carro. Essa semana eu vou estar de noite. Então era isso, pessoal. Até mais. Pessoal, e acabamos de voltar do mercado. Aí eu vou mostrar as comprinhas por cima mesmo, né? Que tem o pães. Tem esse refil que é daquele Amino Coragen. Que eu tô tomando, né? Esse daqui. Que tem pra 30 dias. Aí eu comprei esse poke. Esses palitinhos, né? Que tem aqui chocolate. Que pra mim comer no intervalo da fábrica, né? Esse daqui. Compramos pizza. Esse daqui é marguerita. Tem três pedaços. E tem esse que é marguerita também. Assim, né? Esse de hoje. Aí eu peguei esse pretz. Que ele é sabor crispy chicken. Vai ser bem gostoso, né? Esse daqui. Aí tem açúcar. Tem batata. Ovos. Que é creme de leite. Aqui tem laranja. Aí tem esse pretz de salada. Aí pra cá. Tem saco de lixo. Aqui tem frango. Esse daqui já tá temperado, né? E aqui embaixo tem carne moída. E sassama. Então agora eu vou guardar na geladeira. Bom pessoal, eu tô aqui toda descabelada. Mas eu vou tomar banho agora. E hoje eu vou usar essa belezura aqui que eu vou mostrar pra vocês. Vou usar esse aparelhinho aqui que é da Nanocare, né? Que eu vou usar com máscara. E pra sair é vaporizador que eu falo. Não sei como eu falo em português, vaporizador. Eu vou usar essa maquininha hoje. Bom dia, pessoal. E meu café da manhã. Eu vou comer kiwi. Vou tomar um cafezinho. Só que eu não vou comer muita coisa agora. Porque daqui a uma hora e pouco, assim. Mais ou menos eu já vou almoçar, né? Eu tô fritando aquele franguinho que já veio temperado, né? Aí tem umas verdurinhas aí na geladeira ainda. Que eu vou preparar depois. Mas agora eu tô fritando esse franguinho aqui, ó. Que já tá temperado. É só fritar. Bom dia, pessoal. E hoje é sábado. Eu acordei hoje, acho que era duas da tarde. Porque essa semana eu tava trabalhando à noite, né? E eu dormi oito horas. Nossa, quando eu trabalho de noite eu tô dormindo super bem. Antes eu dormia... Eu não conseguia dormir muito à noite, né? E aí acho que o corpo foi se acostumando há alguns meses atrás. Aí comecei a dormir bem à noite. Aí eu acordei agora há pouco. Já tomei meio copo de água, né? Que eu falei pra vocês em alguns vlogs atrás, eu acho. Que a primeira coisa que eu faço, assim. Já tomo água em jejum, né? Aí depois de... Pouco mais de meia hora, uma hora depois. Aí eu tomo meu café da manhã. Eu geralmente acho que... É, entre 30 e uma hora depois, assim. Eu já almoço. Tomo cada manhã no caso, né? Essa bonita que eu tô usando agora aqui... Não sei se eu já mostrei pra vocês, né? Deixa eu virar pra cá, que tá mais claro. Que eu tava usando um... Do Brasil. Eu vou mostrar pra vocês a embalagem, né? Que tinha acabada. Aí eu tô usando esse aqui agora. Esse daqui, na verdade, é de Sakura, né? Esse daqui. E a máscara que eu tô usando hoje é esse daqui. Que eu... Tem esse e um outro, né? Que é esse daqui. Eu tô usando agora, ó. Só pra complementar, né? Eu passei esse... Nivea, da latinha azul, né? Esse Nivea. E passei esse protetor solar aqui, ó. Que tem embalagem linda. Bom, pessoal, eu tô aqui, né? Tomando meu café. Que eu preparei aqui, né? Café com leite. Não sei se vai dar pra ver. Café com leite. Tem esses pãezinhos aqui. E depois eu vou escrever aqui... É, meu caderno de gratidão, né? Tudo que aconteceu. Seja diariamente. Às vezes eu escrevo semanalmente também, né? Mas esse daqui é meu caderno de gratidão. Eu comecei a fazer... Depois que eu comecei a fazer a terapia que eu falei pra vocês, né? Hipnoterapia. Esse daqui. Peraí, pessoal. Vou tomar meu café da manhã e depois vou pintar as unhas também. Oi, pessoal. E agora já é mais de meia-noite aqui no Japão. E a gente foi jantar sushi, né? Eu filmei alguns pratinhos pra vocês. E com o sushi. Aí eu coloquei o pijama de novo. Só que eu vou tomar banho. Depois vou trocar de pijama, né? Lógico. E aí eu vou dormir. Mas hoje ainda eu vou gravar mais um vídeo, né? Pra vocês. Eu vim mostrar pra vocês alguns finalizados, né? Desses últimos dias. Primeiro é esse sabonete facial. Que é da Bichy. É o Purete Thermale, né? Eu finalizei ele. Eu gostei dele. Eu tenho um cheirinho de flor, né? Que gostei. Ó, finalizado. Produtinho da Bichy. Muito bom. Tem uma espuminha bem suave, assim. Bem gostoso. Finalizei esse produtinho aqui, né? Que é pra linhas finas. Que é da Radabisei, ó. Da Crassi. Finalizado também. Tem esse colírio que é pra as lentes de contato, né? Que esse daqui que eu tô usando é o Cool. Eu gostei bastante desse. E é tanto que eu tenho mais, acho que duas caixinhas dessas, né? Esse daqui. Aí tem esse protetor solar da Biore Aquarit. Que é o fator 50. Que ele tem uma corzinha também, né? BB Essence. Que eu gostei bastante. E agora eu tô usando um que é... Não sei se a maca era da Biore. Até esqueci agora. Mas aquele lá também tem uma cor. Só que aquele outro acho que tem mais cobertura, né? E ele também é fator solar 50. Mas quando acabar aqui lá, eu vou voltar nesse aqui, ó. Gostei bastante desse. Aí dentro desse frasco tinha aquele Skin Conditional, né? Que eu acho que eu usei já uns 4 ou 5 frascos daquele grandão de 500ml. 500, né? Aí eu coloquei nesse frasquinho aqui. Aí eu passava assim no rosto. E eu finalizei mais um. Acho que finalizei já uns 4 ou 5 daqueles... Quem é que mora no Japão sabe, né? A embalagem grandona que ela tinha. Já finalizei acho que uns 4 ou 5. Finalizei esse creminho de mão também. Que é da The Face Shop. Finalizei esse creminho. Finalizei esse lip balm também, né? Que tem a embalagem fofinha do Tsum Tsum. Finalizei vários produtinhos, né? E aí tem mais alguns produtos como aquele protetor solar e aquele espuminha, né? Que tô usando no banho, que ele é demaquilante. E também sabonete pra lavar o rosto, né? Os dois também já tão quase finalizando. Água pro cabelo que eu uso pra secar o cabelo, né? Na hora que eu uso como protetor térmico também já tá finalizando. Mas os que acabou tudo mesmo foram esses que eu mostrei pra vocês. E eu vou ter que jogar fora esses lápis aqui, pessoal. Que quando eu fui lá pra Coreia, aí eles dão bastante... Quando eles compram alguma coisa, eles dão bastante brinde, né? Aí eu ganhei esse lapiseiro aqui. Um é marrom, outro é preto. Tá marcado Ink Gel. Então The Face Shop também. E ele é para os olhos, né? Porém, eu não gostei muito dessa lapiseira porque ela não pega muita cor, sabe? Desde o começo eu tava usando, só que ela não pegava muita cor. Aí eu peguei, parei por um tempo, aí voltei a usar... Aí ela parece que tava pegando melhor as cores, né? Tipo, tava pintando melhor. Só que aí hoje eu voltei a passar de novo e não tá pegando. Então, já que não tá pegando, eu vou me desfazer desses produtinhos. Pronto, pessoal. Então eu vou tomar um café agora. E depois eu vou gravar um vídeo pra vocês. Mas esse vlog eu já vou finalizando por aqui, né? Hoje eu não vou mais sair. Então já vou finalizando o vlog por aqui. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada pela companhia de todas vocês. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Com muita saúde, paz, amor, alegria na vida de todos vocês. Muito obrigada por tudo. Fique com Deus. Espero vocês no próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.